Tchau. 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 Crypto independent Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 是不是 serviço serviço de serviço O que é isso? eu tenho que ver eu tenho que ver eu tenho que ver ae 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 Então, você pode ver com a boca para você ir ao YouTube? Não é como isso, mas não. Será que você vai fazer isso? Que que você vai fazer isso não vai fazer isso. Que essa aí vai fazer isso não vai fazer isso aí. Isso é o não. Isso é o não? Isso é o não. Isso é o não vai fazer isso, o não vai fazer isso. Não vai fazer isso? Que é isso? Oh, pula a pula? Pula? Ah, essa é o meukie, que é? CIDA O que é? CIDA O que é? Ok, o que é o que é a pular? H embaixo? Pode ir pra você dar Las Vegas. Acho que sim. Você pode ir embora na bolsa? Vamos lá! Isso é bom, vamos lá. A gente não dá pra você ir embora. A gente não dá pra você ir embora? 10,906. 10,906. 8,906. 10,308. 10,308. Obrigado. Obrigado. Oi. Salam mo ba? Kanim ba? Vlog without my face Naka-on man. Naka-on yan? Naka-on ba? Ako'y title. Ako'y title, Vlog without my face. Lagi! Vlog without my face. Sorry. Igaw ka na biso. 1 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 eu não sei lá, eu vou mostrar o que você é fevereiro mas tem que fazer isso? do o que é? do que fazer isso? eu vou mostrar as as pessoas dicas um mês depois o que eu vou mostrar nesse lugar? o que a gente parece? o que é isso? o que eu vou falar? mas eu vou mostrar Não, 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 não. Liliança Prazo E então ficou pronto eoxelhança Que horror É bom Então Ela jogar aqui a pincelha aí ele pincelha a pincelha vamos lá aqui vamos lá o que é? aqui vai fazer a pincelha a pincelha a pincelha Tchau, tchau. 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 e eu não vou falar com o que é isso eu vou falar sobre a peça eu vou falar sobre o que é que é esse eu vou falar sobre o que é isso minha mãe eu vou falar sobre o que é isso muito bom é isso isso é isso está tudo O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aham? para o que você quer fazer? né? é 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL .ACITO 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. É isso aí. Não, 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 não. o Minha? oi? Ainda não. Oi, você tem um morto, né? Eu, eu vou sair aqui Toei aqui é uma mão A educators que não como você mas ela é uma O que é isso? Ah, eu tenho um alho. Ah, oi? Agora, vamos fazer um velho para a casa. Vemos um velho para ela. A casa grande. A casa grande. A casa grande. O que é isso? A casa grande. Você precisa de ver que eu, só Você precisa de ver com o? O, só que eu tenha um para ver? Você precisa de ver? Para você, para ver, você precisa de ver? Pero você precisa de ver? Você precisa de ver tá aí, né? Ouо! Vamos fazer! Vai pra mim ir! Ah! Estou! Ah! 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 O que é isso? o 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 20 25 o 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